TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Olá, boa tarde, bem-vindos às TRETAS NUM CAFÉ VIRTUAL Hoje, sem convidado, como também já fui na segunda-feira Eu não sei propriamente porque é que eu disse isto Mas dou as boas-vindas ao Jacinto e ao Paulo Olá Olá, eu era capaz de dizer que isso foi assim um bocadinho Hoje tenho que catorar outra vez estes dois, não há mais ninguém Não foi nada Então, estão animados? Olha, aí estamos Exato, está aqui Acabamos andando um dia de cada vez Estamos animados, chegamos ao meio da semana Caminhamos para mais um belo de um fim de semana Estão finados Sim, acho que realmente tens razão, Paulo O São Pedro está a ajudar-nos Os finados não é por altura da Páscoa Não dizemos finados Mas também não é Finados Sim, e também não é na altura da Páscoa É novembro Este homem é distraído É, é muito distraído E depois, só falando, botando um bocadinho atrás São Pedro Eu vou passear o cão Atrela Atrela Vou passear Atrela Ali há a beira-mar E depois aparece aqueles gays que vão tirar o pó Quando aparece o guarda Então, fazer aqui o exercício físico Que aqueles fatos de treino ainda muito apertados Que os gays, entretanto, engordaram para aí 20 quilos Era quando era o São Pedro Sei, também já vi, já vi Já vi dessas personagens E portanto O São Pedro faz muito bem Fim de semana Voltei lá por Vou ficar na arrecadação outra vez Olhem Vocês sabiam Não sei se ouviram nas notícias Que parece que a nossa Ministra da Saúde Não sabe muito bem o que é que explica o que aconteceu em Janeiro E também está o pico de casos Mas mais importante que isso Foi o facto de ter dito Que assume a responsabilidade Portanto, não sabe muito bem o que é que aconteceu E a consequência é Nada Ou é o próximo tempo Essa é uma questão de jeito Não sei o que é que se passou, mas assume Não é Exato Por acaso, vocês não acham Fazendo aqui um apanhado Acham-se um bocado esquisito Que Portugal tenha Há umas semanas Os tais 15 mil casos E de repente Temos 300 casos 600 700 Paulo, estás a tocar no assunto Predileto Desde assim Ele já te vai dar a resposta Isto Só a opinião Porque eu Não li a notícia Mas passei por uma notícia Assim, algo de leve A notícia também tinha um ponto de interrogação Mas como eu já disse Não li Que Portugal Estava a fazer menos testes Isto leva-me a lembrar De um indivíduo Que saiu Da frente de um país Uma grande potência Que era a questão dos unidos Que na altura Foi uma das frases Que até se brincou Que é Querem baixar os casos Parem de fazer tantos testes Será que é É a vossa opinião Que é o que se está a passar Em parte Para mim Em parte sim Efetivamente Se não há testagem Não há casos Porque é muito difícil de explicar E aliás Os especialistas Na reunião Do Infarmed Frisaram essa questão Da necessidade Da testagem Até tinha sido Já dito Pela Direção-Geral de Saúde Que era necessário Fazer mais testes Mas que Aconteceu mesmo O contrário disso Estão a fazer-se Muito menos testes Mas hoje assim De certeza Tem ali uma resposta Preparável Não Sim Nessa tecla Já se andava a ter Há muito tempo Que é o facto De dizerem Que querem fazer mais testes Mas depois não fazerem mais testes E depois disso Com as poucas informações Que tinha conseguido apanhar Chegou-se à grande conclusão Que aquilo que estava a acontecer Era ter-se Porcentagens De casos positivos Em relação às poucas análises Que eram feitas De 11, 12, 13% E andou-se a bater Nessa tecla também Até o relatório de ontem O relatório de ontem Tem uma coisa muito curiosa Que é O número de testes feitos Versos Ah, isto porquê? Porque todos os especialistas Dizem que não se pode fazer Rigorosamente Nada Ou não se deve fazer Rigorosamente nada Até acontecerem duas coisas Em simultâneo Baixar o número De casos internados Em UCI e enfermaria Para 200 em UCI Menos de 2.000 Em enfermaria Em enfermaria já está Em UCI ainda está Com mais do dobro E Que A porcentagem De casos positivos Versas análises Feitas Cheja de Menos de 5% 5% Ou menos Portanto Depois de se ter andado Aqui de semana Não estou a fazer análise Não estou a fazer testes Não estou a fazer testes Os números Mesmo assim A porcentagem de positivos É muito alta Face Os números de testes que é feito Um milagre Portuguesa aconteceu uma vez mais E o relatório de ontem Fazendo as continhas Aquilo dava 4,75 5 Eu fico um bocado medo Sabes que isso vai de encontro Como eu já Como eu disse Ao senhor Ao senhor Trampo O senhor Trampo Quero que esteja Olha Jacinto Foi-se de moda Ah E E E outra coisa É que isto ainda leva Que o homem começa a ter razão Qualquer dia Está aí Uma sessão de luxívia Para a malta toda Em compromisso Não Mas olha Que ele acreditava Tanto nisso Que parece Que ele e Mestre Vacinaram Em segredo Foi logo em janeiro Estavam quase A data seleta Então Até cá Até cá A coisa Que a gente Vai simbora Mas É o chamado É o chamado Em janeiro Português Que quem tem Olha Quase Quase que Vejo aqui Que se calhar E formos a ver Bem Ali a linhagem Do Trump Ele ainda Ainda pertence A algum membro Não sei O Inem Ou tem um estabelecimento Ao pé De uma sede Ainda faz Tostas mistas Ele ao lado É Não Mas Mas Paulo Tens medo Só por causa disso De Parece que Se está a seguir Esta ideia Não Estava a brincar Não é por causa disso Porque Elxívia É como diz o outro Não há nada Mais puro Para desinfetar Que o elxívia Não é Mas Mas O receio É que Desde o Zuma E muita gente Que anda a passear E a transportar o vírus E tu não sabes Isto é Para já Não é nada Que As pessoas Tenham assinalado Portanto E se não há testes Não fazem testes Se acontece Essa situação toda Então Há muita Há muita gente Porque Qualquer pessoa Que pense um bocadinho Estávamos há Meio-dozeiro de semanas Com 15 mil 16 mil E com tendência A subir Porque estávamos Com tendência A chover Pelo que eu analisava Era que Indo íamos subir Aliás Havia prognósticos De especialistas A dizer Que íamos entrar Na casa Dos 20 mil E de repente Sim Mas também Não subiste Não subiste Há uma explicação É que Contrariamente Àquilo Que algumas Cabeças pensadoras Continuam Teimosamente A existir Estás-te as fotos Sim Hoje eu cito Foi a única É o único aspecto Que para mim Aconteceu Porque o teletrabalho Neste momento Não é ao nível Da primeira Que foi o primeiro Confinamento Há cerca de 60% De pessoas Na rua Tu não vês As ruas desertas Como vias Há dias E basta fazer E basta fazer aqui E eu já Até referi Da primeira vez Se voltarmos Atrás Nos episódios Disto Vamos ver Que Como vou Diversas vezes A Lisboa No primeiro Confinamento Cheguei a ir E não ter Ninguém Na estrada Parar No semáforo E não Havia carros À minha volta Fiquei Estou em Lisboa E neste Segundo Confinamento Nunca sucedeu Esta situação Houve sempre Muita gente Na rua E muitos carros Basta ver De manhã Acompanhares o trânsito De IC19 Ao final do dia E tu vais ver Que Há situações De trânsito E as pessoas Vem de onde? Vem do trabalho Portanto Atenção Apoio ainda não é? Exatamente E eu sei De muitos Que não aconteceu No primeiro Confinamento Por medo Mas conheço Agora Muitos avós Que estão com os netos Aliás estão Os netos Já que têm que estar Em casa Estão em casa Dos avós Portanto Os pais Estão a trabalhar Por isso é que eu digo Que o receio Que eu tenho É que muita gente Andai a transportar O vírus Mas Só se sintam Mais ligeiros Eu ainda agora Há dias Falei com um amigo Que me disse É pá Eu tive Mas olha Nem senti nada Em casa Mas não senti nada Não tive Problema nenhum Pronto Mas Tinha o vírus Eu acho Só quanto a isto Realmente Nós já tínhamos Falado disto No primeiro Confinamento Em relação aos números E até falámos Bastante Os três Sobre isso Eu continuo a dizer O mesmo Eu espero Sinceramente Que alguém Tenha Números Principalmente Quem estuda Os investigadores E os epidemiologistas Que tenham os números Corretos Do que está a acontecer Porque eu continuo A achar Que os números Não são fiéis E realmente Eu acho Que é muito grave Porque depois Isto vai-se Refletir no tempo E mais tarde Isto será estudado E isso Com este tipo De valores Que têm sido Divulgados Eu acho Que é preocupante Também A nível de estudo E é claro Que é preocupante A nível da transmissão Mulheres Agora Que é verdade Que as pessoas Andam muito mais Na rua Aliás Isso viu-se E esta semana Foi notícia Também Acho que sexta-feira Houve circulação De seis milhões De pessoas É muita gente E Isso foi durante Uma semana Acho que na sexta-feira Seis milhões Foi o número Que eu ouvi também Seis milhões Acho que Com aquilo também Já tínhamos falado Aqui as pessoas Com o avançar do tempo E com esta perspetiva De que vai haver Um plano de desconfinamento Apresentado dia 11 Mas não vai ser aplicado No dia 11 As pessoas não têm Muito bem essa noção Vai ser difícil Manter as pessoas Em casa Até Possivelmente 12 de abril Até porque O plano que é apresentado Dia 11 O confinamento Ainda está em vigor Até o dia 16 16 16 de março Portanto Acho que é muito difícil Vai ser muito difícil As pessoas Se manterem Porque Por razões Óbvias Porque estamos Todos partos Disto E Esta percepção Do risco Mudou Não é? Esta percepção Do risco É realmente Nós temos Os números Muito piores Do que tínhamos Em maio Mas Esta percepção Do que escalou-se Completamente E eu acho Que até as pessoas Mais velhas Que no início Foi difícil Mentalizarem-se Depois mentalizaram-se E cumpriram Foram os primeiros A cumprir Talvez agora Com esta oportunidade De estar Outra vez Com os netos De estar Não é um equilíbrio Fácil É capaz De ser A única Uma das poucas Boas notícias É que O pessoal Portanto Aquele escalão Com maior idade Com mais idade Dos hospitais De 80 Eu penso Que não sei Se estão a fazer Era com mais de 80 Que estava a ser vacinado Sim 80 Depois Com sintomas Começam efetivamente A ter Já um grande número Ou a estar abrangidos Com a vacina E a notícia Que eu ouvi Penso que ontem Exatamente nesse sentido De já haver poucos Internamentos De pessoas Com essa idade Associo eu E também O resto E os especialistas Que é exatamente Por causa da administração Da vacina Mas pronto Agora Toda esta situação Que eu queria dizer Rola De abrir as escolas E vamos começar Pronto Isto Vamos esperar O que é que vai trazer O tal plano Mas eu Mas eu tinha aqui Um caso só Para vos lançar Para ver Com vocês Porque Isso A mim Eu ontem Vi a notícia E aí sim Fico Verasmente Assim um bocado Que é O número No mundo De jovens Que não vão voltar A escola E isso É alarmante No mundo inteiro De jovens Que já não vão voltar A escola Depois deste confinamento Porque isto E estamos a Por exemplo Quando entramos Em regiões Como a África Em que Deixaram de ir à escola Há ali muitos jovens Que já não voltaram A entrar no sistema Escolar E isso é preocupante Já é preocupante Eles não terem acesso A vacinas Porque chega lá Contagotas Depois é preocupante Esta situação De haver De haver muitos jovens Que não vão à escola E vamos ver E vamos ver O Paulo Mas estava Mas esse número Pergunto Porque eu não vi É um número Bruto Ou é A diferença Em relação Àqueles que Já não iam Ou seja Não sei quais Eu penso Eu penso Que falaram 24 milhões De jovens Que não Não iam voltar Ok Se comparar Com o ano Também não sei Também não sei Também não sei Mas sabes Que por exemplo Em zonas E aqui Eu estou a ficar Mais ali O continente africano Porque deve ser Também O mais O mais penalizado Nesta situação Que neste momento Não há alas Não é Eu também Por exemplo Eu na reportagem Que vi Foi exatamente isso Portanto As aulas pararam E já há ali Muitos jovens Que entram logo No mercado de trabalho Porque assim A família o obriga E depois já não voltam Já não voltam Ao sistema muscular Portanto Já não vão voltar Porque já é complicado Temos a falar De zonas Onde a pobreza é extrema E qualquer Qualquer Dinheiro que se possa ganhar Ou trabalho Que se possa fazer E depois isto O que me dá para ser É que isto está A transformar Os pobres Mais pobres E os ricos Mais ricos E a separação Começa a ser muito grande Portanto E a escola A educação É um meio Destes países Acompanhar O resto do mundo Sim Por norma A educação O acesso ao ensino É a única forma De se poder Promover a igualdade De oportunidades E quem já está Com Ou quem já é De uma Classe mais Desfavorecida Já é sempre muito Já tem que trabalhar O dobro O triplo E uma pessoa De classe média Por exemplo Para poder Chegar a essa oportunidade Decidida pelo próprio ensino E realmente Sem acesso ao ensino As desigualdades Assintuam-se Aliás Aquilo que se vai Fora ficar daqui a uns anos Porque é que nós dizemos Que a crise vai ser muito grande E que há pessoas a passar mal E vão passar ainda pior Precisamente porque As classes Mais desfavorecidas São aquelas Que vão estar Sempre mais desprotegidas E vão estar Muito mais desprotegidas Com esta pandemia E as consequências Da pandemia E é verdade E é preciso Pôr a mão Na cabeça E olhar para Os números Em Portugal Por exemplo Nós temos Um estado social É verdade E temos essa Essa preocupação Mas temos um caminho Muito longo Para procurar Porque os pedidos de ajuda Que estão a surgir São imensos Ainda ontem Vi E eu só vejo Só conheço Realidades do município Vi um trabalho Feito em Almada E os pedidos de ajuda Quadriplicaram E a própria Câmara Municipal Que criou um programa De apoio Diz E disse na reportagem Que não tem Não consegue chegar A toda a gente Portanto eu pergunto Eu não sei se já Comentei aqui Ultimamente não Mas houve Houve aí uma fase Desde julho Agosto Junho, julho e agosto Vai haver Tão muito tempo Que eu quase Todos os dias Descia ao Mirante Reis E passava À porta Daquela coisa Que não me lembro É sobre os pobres É sobre os pobres É sobre os pobres Era o nome que eu queria Pronto E de dia para dia E eu passava lá sempre À mesma hora E de dia para dia O número de pessoas Ia aumentando Você prevê meia dúzia Depois dez Depois uma dúzia e meia Depois filas Tem que dizer que Hoje em dia A fila É grande Depois não seja Há algum tempo Não passa lá Sim, sim A fila é grande Hoje em dia A fila é grande Todos os dias Sim, só para comentar Também temos que terminar Porque as pessoas E muitas das pessoas Que estão a precisar De ajuda Estamos a falar De coisas básicas Que é comida São pessoas da classe média Que tinham trabalhos Antes E que deixaram-nos ter E não têm possibilidade De outra De se alimentar De outra maneira Sem ser a pedir ajuda E até essa Essa questão Era muito focada Pelo facto Das pessoas terem vergonha Porque não é uma situação Que alguma vez viveram E que têm vergonha De chegar lá Agora eu pergunto Pessoas Que têm efetivamente Esta vergonha Não sabem Onde é que se vão dirigir E são situações Muito complicadas E são pessoas Que trabalharam Portanto E isto é preciso Perceber O que é que está a acontecer E vai ser pior Quando os bancos Deixarem de ter Desmoratórias Porque as pessoas Vão ter que pagar renda Claro E não são Todos os créditos Que estão pendurados Exatamente Esta é uma situação Que está a ser adiada Mas ela vai cair E quando cair Vai ser muito complicado Para algumas pessoas Não sei Oh Paulo Não sei se também Achaste aqui Este discurso Da lenda Muito chegando Não era malta Que devia-lhe subsídios Não Não sabe o que é Infelizmente Eu não vou dizer Que é a maioria Das pessoas Porque não se pode Generalizar Mas há muitas pessoas Que ainda pensam Que quem vai pedir ajuda Para comer São os tais Subsidiode-dependentes Mas não são E vão ser Cada vez menos Vão ser pessoas Que precisam Realmente se alimentar Que eram pessoas Que nunca passaram Por esta situação E essas pessoas Têm que ser protegidas Seja pelo vizinho Pelo próprio vizinho Que o possa fazer E tenha essa vontade Seja por uma instituição maior Mas esse é um problema Que todos nós Enquanto sociedade Deveríamos dar a mão Mas infelizmente Há muita gente Que não pensa assim Completamente de acordo Bom, com a tua curiosidade Senão é nunca mais Completamente de acordo Fica aqui Assino por baixo Tudo o que ele ainda disse Querem a curiosidade? Sim, sim Já agora? Olha Eu vou Vou vos ler Então a curiosidade Que veio aqui No A campanha Durante a semana E E tem a ver Tem a ver Exatamente Que a pandemia Tem a ver Com o sistema De vacinação E eu Chego piada A esta notícia Que vou ler Na íntegra Para vocês Portanto isto Isto é uma notícia De autosport Vocês de autosport Carros Vacinação Está uma grande confusão Manoel Então Vocês Certamente Se lembram Dos carros Que eram os Renault 4L Sim Não são Carros Não são carros De andar E acelerar A maluca Nunca Foram carros Mas soltou Ao terreno Virados Exatamente Nunca foram carros Virados Para Velocidades Para grandes Velocidades Porém Diz a notícia Um contor Francês Mostrou que é possível Apanhar uma multa Por excesso de velocidade Com este clássico Então O Renault 4L Foi apanhado Foi apanhado a mais de 140 kmh Atenção 4L a mais de 140 kmh A passar pelo radar Onde o limite de velocidade Era 90 kmh Portanto O contor foi multado Não apenas Pelo excesso de velocidade Portanto Havia ali uma data De modificações No carro Que fez aumentar Ali a volta E então O que é que o senhor Ia fazer O senhor Ia atrasado Para tomar a vacina Ficou carote O excesso de velocidade Tinha que sair àquela hora Já ia atrasado Portanto O que eu aconselho A quem tenha Qualquer carro Que vá de carro Sai um bocadinho mais cheio de casa É um bocadinho Voltamos a sexta Até sexta Até sexta Tretas num café virtual Tretas num café virtual Tretas num café virtual